O que discutimos foi realmente a mais grave situação fiscal da história de Minas Gerais. São cerca de 160 bilhões de reais de uma dívida acumulada ao longo dos anos. E eu não quero aqui destacar as causas disso, tampouco apontar culpados por essa evolução da dívida. Mas fato é que nos últimos cinco anos nada dela foi pago em termos de valor. De modo que nós estamos diante de uma situação em que a política precisa se unir em torno da solução do problema. Nesse momento não há partido político, ideologia, direita, esquerda. Nós temos que realmente unir para resolver esse problema, unir toda a classe política. Sabe a premissa de que nós devemos 160 bilhões e que isso pode ser discutido e que deve ser discutido? Qual a forma de pagarmos isso? E aí lembrarmos que Minas tem de fato ativos. Minas tem os ativos empresariais, inclusive da Codemig, sobretudo o Unióbio e a exploração dele em Araxá. É um ativo muito considerável que deve ser valorado dentro do que realmente ele vale, sem uma subvalorização. E essa é uma pretensão que nós devemos ter nessa negociação junto à União. Ou seja, a União está disposta a receber esses ativos como parte do pagamento, pagando por eles um preço justo? O que o presidente Lula falou para o senhor? Segundo ponto importante, o Estado de Minas tem créditos, créditos que possam ser também dados à União. Há um desses créditos, que é a discussão da ação judicial em face das empresas que geraram aquele colapso e aquela barbaridade em Minas Gerais, que são créditos que o Estado certamente terá, seja por uma decisão judicial, seja por um acordo. Esses créditos podem ser cedidos à União com compromisso de reversão do proveito deles exclusivamente para o Estado de Minas Gerais? A União está disposta a fazer isso? É também um questionamento que nós devemos colocar à União sobre a disposição da União receber isso como crédito para pagamento da dívida, com compromisso de reversão ao Estado de Minas Gerais, daquilo que foi objeto desse acordo. Lembrando que o acordo só existe em razão dos danos causados no Estado de Minas Gerais. Terceiro, assim como há muita boa vontade do Estado brasileiro em resolver problemas de contribuintes privados, como há com o Refis, como há com as transações tributárias, como há agora recentemente com o projeto do CARF, que prevê desconto de juros e multas para pagamento da dívida, há disposição da União também de um programa que possa favorecer os Estados da Federação, não só Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, São Paulo, Rio Grande do Sul, que passam pelo mesmo problema. Há essa disposição que, considerando o grande esforço do Estado em dar ativos, em ceder créditos, em querer pagar, que possa ter um abatimento, assim como se faz em relação a contribuintes de um modo geral, essa também é uma proposta que eu considero absolutamente justa, honesta, para poder se prever que o saldo após a dação em pagamento de ativos e de créditos, possa esse saldo ser objeto de uma redução para pagamento num prazo de 10 anos, algo que é possível o Estado fazer pagando uma parcela que seja uma parcela possível de ser paga. Isso significa que todas essas ideias colocadas no papel e encaminhadas ao Presidente da República, caso possam ser concretizadas com a concordância do governo do Estado, significa, dizem em última análise, que ao invés de um plano de recuperação fiscal do Estado, que gera sacrifício para servidor público e que vende ativos do Estado de Minas Gerais, e que ao final de 10 anos nós teremos uma dívida de 200 bi, isso significa que nós não teremos sacrifício de servidores públicos, os nossos ativos continuarão públicos na mão da União, com a prestação de serviços em Minas Gerais, a reversão desses créditos em proveito de Minas Gerais e ao final de 10 anos, ao invés de uma dívida de 200 bi, nós teremos ou um saldo zero ou um pequeno saldo a ser pago, podendo Minas recuperar sua capacidade de investimento.